Na vida a gente tem que aprender a viver sozinho, porque às vezes você está num relacionamento, você está achando o máximo do relacionamento, e para aquela outra pessoa está uma porcaria, está na tampa do balaio. Então, você tem que aprender a viver cada... Um relacionamento que se vai, você pensa assim, foi bom que eu vivi, você tem que pensar sempre assim. Inverso de muita gente que se desespera, atira, mata. Gente, se você estiver num final do relacionamento, sai de cabeça erguida, e dali sete dias vai doer pra caramba, dali de sete mais ou menos, e por aí vai. Porque a cura de tudo, de toda a dor, até mesmo da doença, é o tempo. Você sabia que uma boa alimentação pode curar uma doença? Com certeza. Qual seria a boa alimentação? Muita gente não valoriza as coisas simples, tipo o arroz com feijão, o hambúrguer. As outras coisas que parecem, as guloseimas, às vezes, elas trazem pureza no nosso sangue, colesterol, diabetes, parada cardíaca. Porque as guloseimas, aquelas coisas que a gente acha que é muito food, muito gostoso, aquelas coisas, ela traz o nosso sangue, o nosso sangue vira uma crosta, vira uma crosta. Até a pulsação da gente, do sangue, a palha. Porque as coisas simples, a alimentação simples, aqueles velhinhos que tem 105 anos, eles amam o angu, o arroz e o feijão. Porque esses aí, é o verdadeiro suprimento, que dá a longevidade da vida, que são coisas naturais, que dão o combustível. Porque o nosso estômago, é como um lugar de fazer gasolina. Todo alimento que você joga lá, ele transforma em álcool. E na verdade, nós somos uma máquina humana. Nós temos uma grande apenial do lado esquerdo do nosso cérebro, que é a limite ao nosso Deus do céu. Aquela grande apenial, quando você está bem tranquilo, você pega ter sensações boas, você pega ter visitas boas. Por quê? O pensamento positivo, o pensamento positivo, e a boa alimentação, que te dá a longevidade.